Gravando, gravando, Adriano e Carlão Carlão e Adriano, que é o nosso noquim do recanto Gravando, Adriano e Adriano É o canal Sinuque do Recanto Direto do bar do pé de manga Carlos Augusto A partir de entre Carlão e Adriano Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe Nossos vídeos Eu acho que minha mãe, né? Eu acho que todo mundo tem que respeitar Você vai saber? Quantos filhos, os filhos Epa! Eu tô querendo colar aquele ar, que ele tá muito alinhente Boa noite Pode pra lá? Ou não pode? Será que você tá na frente? Você tem as quatro e a hora na rua É que é... É bom escutar o ar, eu gosto de escutar o ar Quando ele fica solto aí Aí é com o cachorro preocupado O canal Sinuque do Recanto Direto do bar do pé de manga Curta e compartilhe nosso canal Se inscrevam Carlão e Adriano Adriano e Carlão Campeões 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 do Recanto da Zema Canal do Sinuque do Recanto Carlão Aqui você perde, Carlão O que aconteceu, Carlão? Aconteceu Eu vou voltar com o meu dedo Eu vou voltar com o meu dedo Eu vou voltar com o meu dedo Eu também vou matar uma Não faço mais cirurgias Porque as pessoas querem Meu corpo pessoal me incomodando Isso me amou E a repente Eu sempre quero ir E a verdade Isso aí já deixei de vir Porque quando eu mordei O meu negócio de cavalo É a minha cara do perdedor Eu botei Não Não Partida termina só quando? Termina Quando termina É bom né É bom mudar os jogos Mato primeiro lá Tá na boa É isso que você não vai mais lá Pode ser bom Que ele tá com o meu dedo Precisa não Ah, não sei se você não Acabou, amigo Aí que boa de uma satanagem dessa É, porque ele jogou bem jogado Jogou com efeitos Sinaliza a sua cidade Canal do Sinuque do Recanto Bado Pé de Manga Recanto das Lemas Carlos Augusto Aqui direto Do Carlos Augusto A partir entre Adriano E Carlão E o Adriano tá perigoso Hein Carlão O homem tá impossível É Tem muito o que fazer, né 5 minutos 5 minutos e 44 segundos Até agora Carlão é perigoso Rapaz O Carlão O Carlão não brinca não O Carlão não brinca não Que vira Adriano Poxa Adriano Isso tá errado Tá não Pode isso Pode Isso pode Isso tá errado E as lembranças de violinha Falou isso É o 8 Acho que é o 8 Lá se lá com o 14 Essa vai ser O que é bicho não rapaz E agora e agora e agora e agora Da sinuca E agora E agora De novo Agora não sei não Agora não sei não Autorizou, né Autorizou Esse é o canal Você não quer do Recanto Antes de tudo É Por que Você não quer Eu tenho que pensar Ele é um malandro Lá Nunca esquece Do meu amigo Que vai e volta Meu incentivador Ele que se Não é senhor Esse é o Adriano Fazendo propaganda No lugar e volta Adriano Fazendo propaganda Do Gaivota Gaivota Alô Gaivota Esse é o canal Do Recanto Direto Do pé de manga Um abraço Para o Gaivota Para os meus amigos Do Recanto O que é isso Não é É O que é isso É O que é isso É É, disse que a defesa é o melhor ataque, né? É, então. Não, não era muito fácil sair aquilo não, hein? Acho que ele deu bobeira e não tentava não prego naquela hora, hein? Mas se você tiver de outro passo, você gosta de um chacate. Vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É, eu tinha um marido. Vamos matar, vamos matar. Vamos matar, vamos matar. Vamos matar. Não, 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 só defende. Natalão, eu vi o que você quiser. Natalão, eu vi o que você quiser. E partida difícil, dez minutos, dez minutos de partida já. Dez minutos de partida. Assim você pede, Adriano. É partida de profissional. Partida de profissional, hein? Partida de profissional, hein? Vamos lá para o final da partida. Adriano e Carlão. Carlão e Adriano. E o Carlão fecha a partida. Opa, 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 fechou. Deixe aí, gente. Ao vivo. Ao vivo. Agora a declaração. Ele deu uma fibra. Não, mas não ia partir. Ok, gente. Obrigado. Boa noite. Será que? Será o quê? É o quê? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.